Então, todo tipo de projeção, nós, seres humanos, temos potencial para vivê-los, né? Porque é uma coisa praticamente fisiológica. Todos nós precisamos fazer projeções, faz parte da nossa vida. Se nós não realizarmos projeções, nós simplesmente não conseguimos viver. Olha, que interessante, né? Quando a gente está dormindo, quando nós entramos em sono profundo, o nosso corpo astral, ele sai da estratosfera do planeta Terra e consegue pegar direto radiações cósmicas desses sóis, infinitos sóis aí, que radiam luz e vida para o universo. E isso vitaliza o corpo astral. Ele é como se ele fosse igual uma planta. Vocês já viram a planta, quando você tem uma folha verde e você está olhando no microscópio? E quando você coloca a luz, começam os cloropastos a se agitar e a percorrer e a girar e tal. Isso é um indicativo de que a luz vitalizou esses cloropastos, né? E aí você vê que a célula fica iluminada. Quem nunca viu, busque ver. É lindo, maravilhoso. Eu sempre faço meus alunos verem isso no laboratório. Porque a luz ativa os cloroplastos e eles começam ali o processo da fotossíntese que nutre a planta. Nós somos iguais. Só que nós precisamos pegar essa luz dos vários sóis que existem no universo no nosso corpo astral. Por isso que ele sai da estratosfera para sair dos filtros do planeta e pegar a luz pura, límpida, cristalina que vem do centro das galáxias. Só que aquilo te dá uma energia e você acorda no outro dia vitalizado. Você acorda com o gás todo, sabe? Quando você acorda de manhã e diz assim, meu Deus, eu estou fortalecido. Foi isso, foi uma experiência de projeção astral fisiológica. Então todo ser humano faz isso e precisa fazer isso para viver. Se você não dormir, não apagar por alguns dias, você começa a adoecer, certo?